Professor, aqui na frente em Vitor tem um espaço gigantesco, só que está cheio de coisa, então hoje vai ser assim, nós estamos a uma semana da prova, Ei, peraí, você vê a data da prova? Não sei, a gente não tem horário de prova ainda, prova é 24 horas. A gente não tem horário de prova. Não tem horário de prova. Vocês não receberam ainda? Não. Passando semana que vem na outra. Então hoje a gente, deixa eu ver a nossa programação, hoje a gente fecha os conteúdos, tá? A gente fecha os conteúdos e daí na semana que vem a gente vai fazer uma revisãozinha e um pouco de prática. Aí depois na outra é a prova, aí depois da prova a gente vai fazer só atividades práticas, vou fazer a correção da prova, né? Mas como nós vamos ter encerrado o conteúdo, aí nós vamos voltar com todos os conteúdos práticos, tá bom? Então fiquem tranquilos que depois a prova vai ser só prática. Só não no dia que a gente tiver que fazer a revisão da prova, tirar algum tipo de dúvida, de algum conteúdo, alguma coisa, para alguma recuperação, tá bom? Mas fiquem tranquilos. Aí depois a gente vai fazer bastante prática, tá? Tá, ó, vixi gente, também não lembra, se não lembra, deixa eu ver se deu anotado aqui. Ah, eu não estou no meu computador. Agora que eu não estou no meu computador. Tá. Professor, eu não sei as datas, mas você só passa o trabalho sexta-feira, então é só você procurar no dia 6 o que você acha. Acho que foi, você passou em outubro esse trabalho. Eu só estou tentando ver se eu tenho anotado aqui. É que eu não estou no meu computador, eu estou para o outro computador hoje. Tá. Bem, galerinha, não tem aqui, não está anotado aqui, está só nos meus roteiros. Mas depois eu posso, para a próxima aula, como vai ser a revisão, eu já trago todas as informações certinhas para vocês. Fiquem tranquilos. Tá. Mas vamos lá então, meu povo. Hoje a gente fecha, então, sobre o Maculhalê, vai falar sobre história, parte da dança, a música, né? Nós vimos as questões lá do break, né? Nós vimos um pouco sobre a questão da dança de rua e tudo mais, elementos da música, tá? Nós vimos também a questão ali de algumas lutas, né? E os passos que do break lá, que são vários nomes em inglês, né? Nós vimos aquela parte lá. Agora nós vamos entrar, então, no Maculhalê, beleza? Eita, tem gente com som, ó. Acordado cedo para estudar, né? Ó. Então, só para a gente fechar. Então, só para a gente fechar, então, tá? Para a gente poder falar. O Maculhalê, então, tá, galera? Ele é uma dança, então, né? Que utiliza bastões. Já a gente vai entrar mais em alguns elementos, falar um pouco mais sobre ele. Mas ele também é de origem afro-brasileira, tá bom? E ela acompanha a nossa cultura de forma geral, tá? E também ela é conhecida como... Ela também não é... Ela não é conhecida como a capoeira. Porque a capoeira, se a gente for lá, principalmente falar do Nordeste, quem já foi para lá, né? Vai ver muito nos praças. Lá tem bastante apresentações. Então, a capoeira, ela é bem forte. Já o Maculhalê também não é tão conhecido quanto, tá? Mas ela tem a mesma questão, assim, tradicional aqui do nosso país, tá? Ela vem... Ela surgiu, então, como uma luta, tá? Já nós vamos ver a história. E teve, depois, a música e a dança incorporados a esses movimentos originais, então, que são baseados na luta, tá? Então, só um pouquinho da história para a gente poder se contextualizar, né? Saber do que a gente está falando, para onde a gente vai e onde a gente foi, tá? Então, ó... É... Rapidinho. Há muitas histórias, né? É contado por volta dessa questão do surgimento do Maculhalê. Mas o que a gente vai trabalhar hoje, uma dessas histórias que a gente vai trabalhar hoje, tá? A questão que foi... Tinha um fugido ali, tá? Da condição de escravo, né? Uma pessoa tinha fugido dessa condição de escravo. E ele foi acolhido por um grupo indígena, tá? Não por... E não pode realizar algumas... Algumas atividades indígenas, né? Porque eles são povos muito tradicionais. E daí é só os indígenas mesmo que desempenham algumas funções, tá? Então, por conta disso, ele ficou lá na aldeia, né? Ficou lá na aldeia. Ficou sozinho lá. Quando normalmente saem só os homens, né? As mulheres que ficam ali. Só que o que aconteceu nesse meio tempo? Quando ele estava lá na aldeia, veio um grupo rival e invadiu essa aldeia. Veio atacar essa aldeia. E daí, como ele estava lá, né? A reza lenda, né? Que ele pegou os dois bastões ali. E com esses dois bastões, ele lutou contra todos os invasores. E, heroicamente, ele saiu vitorioso. Defendeu a aldeia ali de toda essa invasão. Por conta de... Aí está parece um cachorro bravo, ó. Defendeu essa invasão. Defendeu a aldeia dessa invasão ali. Contra a tribo rival, tá? Então, depois disso aí, né? Ele se tornou, tipo, um herói ali da aldeia, tá? E veio essa lenda. A dança, já com os bastões, ela simboliza a luta, né? Que esse de uma pululha ali, contra os guerreiros inimigos. Tá bom? Depois eu vou mostrar um vídeo pra vocês. Que utiliza esses bastões, então, como luta. Beleza? Mas não é essa a única versão, tá bom? Como nós falamos, tem algumas versões. Outra versão sobre o surgimento, fala que conta, né? Sobre a manifestação corporal, que era uma forma dos negros escravos, né? Escravizados aqui no Brasil, demonstrarem suas técnicas de luta e resistência, tá? Então, essa é uma outra versão, que eram os escravos, né? Que eles chegaram aqui no nosso país, então. E daí, eles mostravam, através dessa luta com bastões, a questão da técnica e resistência. Beleza? Aí, agora, já na atualidade, né? Uma coelê é uma forma de dança que estimula, que simula, perdão, a luta lá do passado. E utiliza os dois bastões também, e representando como uma luta armada, que são tocadas por marcas de ritmo e tempo ali certinho na música, tá? Ah, é, esse cachorro tá um bravo hoje. Então, ó. Nada, mas... Eita, nossa senhora! Veja a hora de acabar a política e o pessoal parar de querer colocar esses negócios no portão da gente, meu Deus do céu. Mas vamos lá, então. Ó, essa manifestação cultural, ela passou a fazer parte de alguns festejos religiosos. Então, lá na cidade, principalmente nas cidades baianas, né? Que estão ali mais de Santa Mário, tá? Na Bahia. E ela foi incluída em alguns desfiles de escola de samba. Por exemplo, no Império Serrano, tá? Isso tudo ajudou na disseminação. Então, o pessoal começou a conhecer mais, pior que eles começaram a ver lá. Falou assim, mas, meu Deus, o que é isso? É algum tipo de passo de música, de dança? Então, começou a ser difundida melhor, tá? Ajudou nessa divulgação, então. Aí o pessoal começou, então, nos outros estados, né? Começou a conhecer, começou a ser praticado de uma forma, assim, mais frequente, né? Temos também muitas apresentações ali de capoeira, né? Que são organizadas ali, por exemplo, pelo mestre Bimba, né? Que é o responsável pela popularização da capoeira desde a década de 30. E, em 1962, né? O mestre baiano ali, o Anzol e o seu aluno Bimba, levou o maculele para o Rio de Janeiro. E, desde então, essa prática passou a fazer parte de cerimônias de batismo, né? E graduação de diversos grupos de capoeira, tá? Então, eles utilizam essa forma da luta ali com bações para poder, então, fazer o batismo, né? E algumas outras graduações ali, já nos grupos de capoeira, tá? E sempre que vocês verem... Deixa isso aqui, depois eu comento agora. Não vou contar agora. Deixa de segredo aí. Ó, assim como... Ah, agora? Deixa eu deixar vocês curiosos um pouco. Depois eu conto. Assim como são as diversas histórias, né? Que contam a questão da origem do maculele, tá? Há diferentes, também, explicações para a palavra que nomeia essa prática, né? Ou seja, o maculele. Uma delas indica que o nome veio do kigongo, tá? Que seria ma-ke-le-lé, né? Ma-ke-le-lé. Algo assim. Que significa barulho, algazarra, tumulto, tá? Outra aponta para a junção de makua, que é o nome do povo nago, da África Ocidental, e lelê, da língua do povo malê, que era o inimigo do povo makua, que significa porrete, tá? Assim, o maculele, então, ilustra as... Meu Deus, que isso não é difícil, pelo amor de Deus. Então, né... Decorar isso aí, isso fica... Não, mas vocês sabem que isso aí o professor não cobra, não. Mas, assim, são atitudes de curiosidade. Eu devo perguntar para vocês em que ano que o mestre Baiano Anzol pescou o bimba. Não, brincadeira. O aluno, o mestre Anzol e o bimba, né, levou o maculele para o Rio de Janeiro. Vocês sabem que isso não é uma coisa que eu pergunto, tá bom? Eu acho que vocês têm que conhecer a história, o que aconteceu, de onde surgiu, de onde veio. Eu acho que é interessante, se vocês forem perguntados, vocês saibam, né, tenham conteúdos para falar. Agora, vocês não vão precisar decorar a data, essas coisas, não acho interessante. Claro que, se vocês estão estudando para um vestibular, beleza, né, vocês precisam decorar datas, né. Agora, para a gente iniciar o conteúdo aqui e falar sobre isso, na idade de vocês agora, acho interessante vocês conhecerem a história de uma forma geral, para depois se aprofundar. Tá, vamos lá. Então, que era a questão da rixa lá, tá. Tereza passada. Acho que isso é meio retrasada. Tá, agora que eu estou lendo o chat aqui, mas... É, galerinha, então. Também não lembro, não. Depois eu posso... É que eu não estou no meu computador, então eu já olhava aqui para vocês. Mas depois eu vou tentar providenciar isso aí, então, para vocês, para a gente poder... Para eu poder falar certinho. Não, na semana que vem eu vou trazer todos. Eu vou estar no meu computador. Aí fica bem mais tranquilo, tá. Então, vamos lá, então. Para a gente entender um pouquinho mais agora. Temos... É muito ligado às tradições. Então, ou seja, a vestimenta, tá. Não é... A vestimenta, né, e a questão das músicas ali tem que ser bem... Tem que ser bem marcantes, né. Tem que se respeitar ali, então, a questão da... Da origem, né, e tudo mais. Então, vamos lá. Quando se iniciou essa questão do maculelê, né, como dança, os homens, né, que até os anos 40 eram os únicos que praticavam, tá. Então, até os anos de 1940, as mulheres, elas não podiam praticar a dança do maculelê, tá. Aí, eles usavam, então, calções e chapéus, tá. E pintavam o rosto, né, o corpo com carvão e a boca de vermelho, tá. Aí, depois, com o passar do tempo, foram incorporados outros elementos, como tocas e lenços. E calça branca passou a compor a vestimenta. Junto com camisetas e pés descalços, tá. Agora, já atualmente, tanto homens quanto mulheres podem praticar tranquilamente, não tem problema nenhum, tá. E hoje, eles usam uma espécie de saia de cinzal. Tenho uma foto pra vocês na coxila, mostrando. Quem não sabe o que é cinzal, é... Sabe aquelas cordinhas que é cor marrom, um begezinho, eu acho, seria algo assim, né. Que os gatos adoram pra arranhar, então. Aquelas cordinhas aí, as cordas de cinzal. Eles utilizam aquilo lá como espécie de saia pra poder fazer, tá, as vestimentas hoje em dia. Tá, nessas apresentações. Agora, como já outras práticas corporais também, o maculeu também passou por transformações. Como praticamente tudo na vida passou por algum tipo de transformação. Ou seja, né, ele foi recriado e adaptado de acordo com as características da cultura contemporânea. Então, pensa assim. Tanto a... Por exemplo, vamos falar assim do futebol, por exemplo. A bola, ela vem sofrendo muitas alterações com relação à sua tecnologia pra desenvolvimento, né. As chuteiras, a tecnologia das câmeras. Então, tudo vem sofrendo alterações. A tecnologia, né, ou a questão também de cultura, de como a população se comporta, também faz esse tipo de adaptação, tá. Então, por exemplo, tochas com fogo e movimentos acrobáticos ligados à capoeira também foram inseridos como objetivo de atrair a atenção para as apresentações. Então, pensa assim. Tem muitas danças culturais, muitas apresentações, que foram desenvolvidas de uma forma mais simples, porque eram tempos diferentes, né. É que eu não me lembro agora o nome, mas tem uma... Ah, meu Deus, será que é o fandango paranaense? Acho que é. Porque, assim, é bem tranquilo de dançar, né. Mas aí o que acontece? Pra uma dança, uma cultura, ela ser um pouco mais atrativa, vamos dizer assim, precisa se destacar algumas coisas. Então, o que aconteceu? Como a polêvia vinha sendo deixada assim, o que eles utilizaram pra atrair um pouco mais de pessoas? Começaram a colocar, então, acrobacias, colocaram alguns movimentos pra atrair o pessoal. Oh, meu Deus do céu, olha só como o João e a Maria viram mortal. Meu Deus, olha. Entendeu? Então, eles colocaram isso pra poder dar uma, vamos dizer assim, um up na atração do pessoal, pra poder se interessar um pouco mais, tá. Agora, sobre a importância, né, dessa renovação das tradições, apesar, né, de ter essa importante, ser importante ter uma renovação ali, dessas questões das tradições, Então, também é necessário, também, né, a gente manter os elementos culturais do grupo ou do povo. E é fundamental, também, conhecer a questão da história, que nós acabamos de ver, né, e os elementos tradicionais dessa manifestação cultural. Pra gente não perder, né, de vista a relação que ela tem com a história do Brasil e as lutas, também, dos escravos, escravos, né, africanos pela liberdade, tá. Então, só um exemplo aí, pra gente poder entender, né, a gente não pode transformar totalmente pra descaracterizar, né, aquela luta ali, beleza. Então, a gente vai ver agora a questão da dança rapidinho, e depois eu vou mostrar o vídeo pra vocês, fechou? Ou melhor, vê. Primeiro, vamos ver, deixa eu pegar, deixa eu copiar meu link aqui. Primeiro, nós vamos ver, depois eu já coloco pra vocês, que daí vocês vão conseguir entender mais fácil na hora que a gente estiver lendo. Abre arquivo. Vou pegar uma apresentação, tá, pra vocês verem. Deixa eu copiar o endereço, cadê? Ficou aqui. Achei. Quer? Compartilhar. A gente vai fechar esse aberto, a gente vai fechar. Bom dia pra quem é de bom dia, a benção, meu papai, a benção, maculelê é o rei da valentia. Oi, boa noite pra quem é de bom dia, a benção, meu papai, a benção, maculelê é o rei da valentia. Oi, mas boa noite pra quem é de bom dia, a benção, maculelê é o rei da valentia. Oi, boa noite pra quem é de bom dia, a benção, maculelê é o rei da valentia. Oi, boa noite pra quem é de bom dia, a benção, maculelê é o rei da valentia. Oi, boa noite pra quem é de bom dia, a benção, maculelê é o rei da valentia. Tindolelê, lauê, cauiza. Tindolelê é sangue real. Eu sou filho, eu sou neto de Aruanda. Tindolelê, lauê, cauiz. Ei, cauiz, onde é que veio? Eu vim de Angola, ei. E tarara, de onde é que veio? Eu vim de Angola, ei. Ei, pirim, onde é que veio? Eu vim de Angola, ei. De caveirinha, de onde é que veio? Eu vim de Angola, ei. E o bolinho, de onde é que veio? Eu vim de Angola, ei. Tindolelê, de onde é que veio? Eu vim de Angola, ei. E o menino, onde é que veio? Eu vim de Angola, ei. O nago, quando morre, vai pra cova de vengue. Amigo tão dizendo que o urubu tem que comer. Aqui babá, aqui lelê. Nego, nago, pede mais que sariguê. Aqui babá, pede mais que sariguê. Aqui babá, aqui lelê. Nego, nago. Fui procurar meus bastões, só achei um só. Tinha feito os bastões pra dar uma outra aula também. Ai, meu Deus, só achei um. Não sei onde eu vou jogar. Mas então, pensa assim. Na música ali, vocês percebem que ele exalta na questão do... Vou ver que vocês estão prontos aqui no chat, hein? Tô de olho, hein? Ó, então, lá na música eles exaltam a questão do maculelê, né? Falando que ele lutou, tudo, que ele venceu. E perguntam de onde ele veio. Então, ele fala lá de Angola e tudo mais. Então, na música, eles falam sobre essa questão que nós acabamos de ver, a questão da história, tá? Vocês puderam perceber, então, cada um, né? Com dois bastões, eles tanto faziam movimentos. Ah, tá faltando o meu bastão. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra eu usar. Já sei. Peraí. Pronto. Ó. Deixa eu tirar isso aqui. Acho que é assim. Tá negócio duro. Vai. Então, sei lá, pegava os bastões, né? Ficavam batendo tanto, né? Como se fosse fazendo no ritmo da música. Oi? Você catou pra... Isso aqui é um monopode. Você sabe o que é um monopode? Não. Ninguém sabe o que é um monopode? Meu Deus. Não vai pesquisar no Google, os cabelos de aboga. Quem sabe, mas alguém sabe que é um monopode. Pode pesquisar? Não faço a mínima ideia, professor. É conhecido como... Peraí, professor, se for do quê, pro... Eu não entendi, professor. Monopode? Monopode é conhecido como power self. Ah, nossa. Ah, tá. Eu queria a pecinha aqui pra eu usar só o bastão, ó. Mas ele é preso, ele é rotado. Não, professor, não vai ter igualzinho. Esse aqui, de vez em quando, eu uso ele pra gravar alguma coisa. Eu só não vou buscar ele tudo aqui, porque eu só vou usar. Mas, ó, é um... Ninguém chama isso assim, professor. Ninguém chama... Vocês acreditam que teve um dia que eu estava andando na rua, e daí veio uma repórter assim, perguntando. Você sabe o que é um monopode? Vocês acreditam que eu fui a única pessoa da reportagem que acertou? Qual é a sua pressão? Passou na RPC. Faz, vixi, faz... Foi quando eu vim pra Morama... Ah, deve ter alguns anos, hein? Uns 4, 5 anos fácil. Por exemplo, aqui é o mesmo tempo que eu. Ah, é, viu? Então, mas eu fui... Eles perguntaram o que que era, eu sabia, né? Que era o pequeno monopode, mais conhecido como pau do céu, né? Mas, ó, vamos lá, voltando. Então, eles utilizam, né? Batendo ali, um ou outro, pra caracterizar os ritmos, os sons da música, né? Eles vão batendo. E, nas apresentações, eles também fazem os movimentos de luta, né? Então, vocês viram que tinha movimento, tinha hora que eles vinham, davam uns giros, batiam o bastão com o bastão de outra pessoa, né? Então, pra representar a questão da luta, tá bom? Então, tem tudo isso aí, também, com relação à luta. Tá? Então, eles fazem isso pra caracterizar a questão, então, da história e tudo mais. Pera lá, agora deixa eu, vamos trabalhar nosso conteúdo, eu acho. Eu só aprendi isso aqui pra não perder a defesa. Pronto. Então, vamos lá. Já que ninguém sabe o que é monopode, hein? Ô, louco. Ó, então vamos lá, então. Seria uma daquelas pessoas que não sabiam mais recortar. Ficou bem... Começou alto, ficou baixo, Beatriz. Entendi, desculpa. Aquelas pessoas? Eu falei que a gente seria uma das pessoas que passaram vergonha na frente da televisão. É nada. É que é uma coisa, assim, que as pessoas não utilizam muito, né? Não sabem muito a palavra. É que... Teve um ano que virou febre isso aí, né? Sim, sim. É que eu tenho um braço pequeno. Ah, nossa. Mas assim, agora, por exemplo, vou perguntar pra vocês o que que é. Não vale pesquisar. O que que é uma pessoa metrosexual? O que que é uma pessoa metrosexual? É uma pessoa vaidosa. Oi? É uma pessoa vaidosa? Ó, ó. Mas assim, essa palavra, tá? Ela teve origem lá nos anos 90. É uma emoção de... É uma questão mais... Uma pessoa que ela é bem vaidosa, tá? Uma pessoa que se cuida bem, bastante, tá? Então, seria isso aí, tá? Aí, peraí, deixa eu ver. Ó. Então, pensa assim. Se falar assim, ó. O... O João é um homem metrosexual. É uma pessoa que se ele cuida da aparência dele, se preocupa com a aparência dele. A pessoa mais é uma pessoa metrosexual. Porque ela cuida da aparência, tá? Então, também tem isso. Então, às vezes, como a população, assim, ó. Que conhece bastante as palavras. Já teve também uma pergunta dessa em uma reportagem. Oi? Oi. Pode perguntar. Oi. O que o... O que? O que? O que? O quê? O que? A EC complicou minha vida, mas eu acho... Foi errado. É, mas por que essa palavra? Não tem nada a ver. Ah, eu não sei, assim, diferenciado método e eu não sei qual é a diferenciação, tá? Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa, se é a junção de alguma coisa aqui. É porque, tipo, assim, as pessoas, os métodos sexuais eram um homem que se cuidava demais, aí era, tipo, dado para os homens nos anos 90, acho que era isso. Então, metro sexual, aqui, no que eu achei aqui, significa assim, ó, é uma junção das palavras metropolitano, cidade, metrópole, sexual, cujo se refere ao homem urbano que se preocupa com a aparência. Então, vem dos homens mais da cidade, entendeu? Seria mais ligado a isso, pelo que eu encontrei aqui, tá? Então, metro de metrópole, cidade, né? Porque, assim, não é o pessoal lá da fazenda que ia criar essa palavra, né? Então, não, assim, forma preconceituosa falando isso, né? Mas, assim, nas cidades tem muito mais criação de comércios, e são comércios que vêm abusando, assim, abusando não, explorando um pouco mais o lado da beleza. Então, tá? Só como forma de experienciar. Mas, ó, vamos lá, então. Eles entenderam, né? Só assim. Oi, Beatriz. Tchau, Beatriz. Tchau, Beatriz. Tchau, Beatriz. Eu acho que ela foi apertar, apertou no botão errado. Então, Beatriz, queria falar alguma coisa? Eu caí, professor, na verdade. Eu ganhei a psico errada, eu saí sem querer dar ação. Eu vi, eu falei, oi, Beatriz. Aí você saiu, tchau, Beatriz. Não, mas tranquilo. Se quiserem falar alguma coisa, podem ficar à vontade. Vamos lá. Então, como questão de dança, agora, música, maculelê e tudo mais, tá? A gente vai ver algumas coisinhas agora. Só no número desse aqui. Ó, mas até aquela música da apresentação lá que eu coloquei pra vocês, eu coloquei ela por quê? Porque na postina de vocês tem uma parte lá que vai ter essa música. Então, já nós vamos ter uma explicação também sobre aquela música lá também. Beleza? Então, a coreografia é um dos elementos que caracterizam essa dança, né? São movimentações, então, pré-definidas que podem representar sentimentos, emoções, situações cotidianas de um povo ou de uma cultura e ter como função pedir ou agradecer aos deuses, tá? Ou até mesmo representar lendas e personagens folclóricos, tá? Como no caso do maculelê, tá? Os passos da coreografia do maculelê, elas representam a história, né? Que nós vimos lá. Então, conta aquela história do guerreiro que estava na aldeia e defendeu a aldeia, né? Sozinho, tá? Então, as músicas utilizadas também podem, né? Trazer diversas histórias em suas letras. E são fundamentais no desenvolvimento tanto da capoeira quanto do maculelê, tá? Uma vez que o maculelê foi transformado pela luta, né? Em dança. Da luta à dança, né? A música, então, tem a importante função de transmitir os conhecimentos relacionados a essa prática corporal. Então, no caso da origem africana, a africana foi Beatriz. É só uma lenda mesmo, né, professor? Porque até parece que uma pessoa ia derrotar os guerreiros inteiros. Então, né, assim, a gente vê como lenda, né? Mas dizem, dizem que toda lenda tem um fundinho de verdade. É que talvez pense, talvez venha os cinco defenderem, venha os cinco pessoas atacarem. Professor, a câmera da Beatriz tá preta. Pra mim, ela tá normal. Ela não tá conseguindo ver ela? É que a Beatriz tá tão estilosa que até o brilho... Ah, não, agora na hora que eu clico na imagem dela, funciona, mas... Não, 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 brincadeira. Mas é que, pra mim, tá normal, tá? Voltou? Vai, fechou. Talvez é só um errinho só do site. Vamos lá. Então, no caso da origem afro-brasileira, então, né, os elementos são muito importantes como meio de manutenção e transmissão da cultura, né? Pra que isso não seja esquecido, tá? Então, a gente também... Não pode ser uma coisa muito agressiva nas transformações ali pra gente deixar descaracterizada aquela cultura, tá? Então, foi pra manter essa cultura, né, dos povos que foram trazidos ao Brasil, né, durante o período de escravocrata, tá? Eles construíram-se, né, como os elementos fundamentais para a cultura aqui do nosso país. Então, vamos lá. Agora, pra gente conhecer aquela música lá que eu coloquei pra vocês escutarem, né? A música, então, o nome dela é Boa Noite, tá? Aí ele fala, como vocês escutaram, né? Nós vamos... Nós vamos, então, falar algumas características, algumas curiosidades da música, tá? Meus parceiros, vamos com calma aí, por favor. Obrigado. Vamos lá. Ele fala lá, né? Boa Noite pra quem é de Boa Noite. Bom dia pra quem é de Bom Dia. Quando fala ele do Maculele, então, ele fala que ele é considerado o rei da valentia por ter defendido sozinho, né, a tribo e vencido os invasores, utilizando apenas dois bastantes, tá? Aí, continuando a música, ele fala lá, Maculele, de onde é que veio? Eu vim de Angola. E Mestre Popó, de onde é que veio? Quem que é o Mestre Popó, tá? É o Paulino Aloísio de Andrade. Ele é considerado o pai do Maculele e formou um grupo com seus filhos, netos e outras pessoas da comunidade para ensinar a dança e manter a sua tradição, tá? Aí, fala lá. Eu vim de Angola, né? Aí, fala. Angola, que é o país, né, da África, de onde vieram milhares de pessoas que foram escravizadas no Brasil, entre as contribuições, então, angolanas, para a cultura brasileira, está a criação da capoeira, tá? Então, olha só. Aí, depois, continua, né? E o atabaque, de onde é que veio? O atabaque, então, para quem não conhece, né, o atabaque, o agogô, são instrumentos musicais que são utilizados lá na capoeira e fazem parte da cultura afro-brasileira. Ele, o pandeiro, o recorreco, são berimbau, né, então, são vários instrumentos que compõem a capoeira ali, para uma roda de capoeira. O berimbau é o mais importante, é o principal, né, vamos dizer assim. Então, o atabaque, né, de onde é que veio? Eu vim de Angola e. E o agogô, de onde é que veio? Eu vim de Angola e. Então, fala desses dois instrumentos ali. Aí, finalizando, né, fala, Tindolelê, auê, caí, ca, uíza. Eita, nós. Tindolelê, o sangue real, meu pai é filho e eu sou neto de Aruanda, tá? Aruanda era o nome de um porto de Angola, de onde eles partiram os navios, né, rumo aqui ao Brasil, na tradição religiosa afro-brasadeira, representa o paraíso da liberdade perdida, ou ainda, né, também, dependendo da tradição religiosa, o local onde vivem os orixás, tá? Ou os espíritos, tá? E finaliza, Tindolelê, auê, ca, uíza, tá? Nessa questão. Então, essa é a música, né, que canta. Depois, ele continua com outros trechos, tá? Mas ali, é só pra vocês conhecerem os elementos que são utilizados naquela dança ali. Então, beleza? Nossa, quanta cardoso! Meu Deus! Gente! Se uma já dá trabalho, socorro, duas! Meu Deus! Eu tinha que ver ontem, porque tava assim, ela abria uma, travava, aí travava assim. Aí ela entrava em outra, aí travava assim. Aí ficou mais cinco cardosos na mesma ligação, porque ela travou em todas. Eu não sei fazer esses rolês aí, hein? Tem que aprender. Nossa, fica 150, professor Marcos. Vocês estão feitos da vida. Coitado de vocês. O carro que tava, vai ter um professor Marcos pra cada um, pra me puxar a orelha de cada um. Deixa eu ver se... Mas vamos lá, então. Só pra gente finalizar. Ô, professor, tem outro professor Marcos. Nossa, meu clone não deu certo. O professor, acontecia ontem, é assim, a cardoso, a travava, e daí ela caía. Mas a câmera dela ainda ficava lá. E daí caiu um montão de vezes, né? E ficou várias vezes o dela. Socorro! Isso aí é... Olha lá, axi! Tão se multiplicando, gente. E o último tipo ainda, por favor? Ainda mais o que você tem que fazer... Não, não ensina não, não ensina não, não ensina não, pelo amor de Deus. Não ensina não. Só pra você entrar duas vezes. Mas ainda é a microfonia. Mais ou menos, mas é o que eu tenho. Ó, vamos lá, vamos lá. É só para a gente fechar o nosso conteúdo e daí a gente poder falar um pouquinho mais sobre algumas outras coisas. Também, esse exemplo da música que a gente acabou de ver nos ajuda a compreender a relação das práticas corporais com a cultura e a sociedade na questão de onde estão inseridos. E reconhecer a dança e a música como os elementos de expressão cultural de um povo ou grupo social. E a relação com outras esferas da vida, como questão da religiosidade, a questão da religiosidade, principalmente. Portanto, pelas práticas corporais é possível manter nosso conhecimento sobre as culturas e sobre os aspectos da nossa própria, então, que muitas vezes desconhecemos, tá? Então, tem tanta coisa na nossa cultura que a gente ainda não conhece, né? Tantas informações. Estão usando... Estão fazendo clones. Só ensinem para o governo aí, ó. Vai multiplicar. Mas, gente, ó. Então, vai ficar o seguinte, tá? Nós deixamos as duas horas de estudo para vocês com o trabalho, tá? A da 13h24, se não me engano, né? A primeira lá, tá? Daquele mesmo estilo. Fez, pode destacar a folha se quiser, pode entregar a folha, pode tirar um share, pode tirar uma foto, mandar por WhatsApp, pode mandar no e-mail. O importante é que vocês fazerem, tá? Só para poder fechar, tá bom? Aí, como eu comentei com vocês, depois da prova, né? O que vai acontecer? Nós vamos ter algumas semanas de mais tranquilos. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar e vamos... Vamos pegar e poder fazer bastante atividades práticas, tá bom? Então, só para ficar registrado aí para vocês se prepararem. Então, depois da prova, saem todo mundo de roupa aí bem adequada para a gente poder fazer, tá? E estravo o meu negócio aqui, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Eu estou te ouvindo, ó. Por que eu não sei clicar na foto? Tá. Ah, agora voltou. Então, vamos lá. Então, só para vocês, então, estarem preparados, hein? Depois da prova, aulas práticas aí direto, tá bom? Então, venha com roupas adequadas, por favor, para a gente poder fazer, tá? E daí, se vocês tiverem dúvidas, então, com relação ao trabalho, tá? Na próxima aula eu tiro certinho. Mas, só lembrando que o outro trabalho de vocês, vocês tinham que pegar lá na página 9, né? Deixa eu abrir aqui a postura de vocês. Eu acho que é página 9. É, página 9. Página 9. Vocês tinham que pegar lá naquele quadro, né? Identificar ali, eram duas, duas ou três? Era depois... É, 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 atividades ali. Vocês tinham que refazer elas. Três? Três, obrigado, Beatriz. Então, três jogos ali, três atividades. Tinha que refazer, né, esses jogos e registrar e me mandar. Beleza? É bem tranquilo, vocês têm muito ali, vocês têm mais de 84, vocês têm 84 brincadeiras, exatamente. Meu Deus. Professor, uma coisa. A maioria tá com dupla, então, não dá pra gente se unir. A maioria... Eu não consigo, mano. Não, é, mas assim, tem 184 e tem algumas que dá pra dar algumas lá. Tem bastante, galera, que dá pra vocês fazerem assim, só de... Só que é tudo bem difícil, né? Opa! Eu acho que estão... Chega mais um pouquinho, vem aqui, vamos fazer um jogo. Pergunta, mostra o quadro pra eles, fala assim, quais dessas que vocês conhecem. Certeza que eles vão conhecer do Ares. Tá? O quê? Com o pai, com a mãe, com o tio, com o vô, com a vó, tá? Pergunta pra eles, eles vão conhecer. E daí o que acontece? Pegam e façam com eles, eu acho que eles vão gostar, tá? São atividades, assim, vai relembrar mais a infância, né? Então, principalmente do avô, da avó aí, tá? Então... Sérgio, agora só tem uma de mim. Oi? Agora só tem uma de mim. Só tem uma de mim também. Tá? Então, mas assim, uma coisa que eu acho que seria bem legal se vocês fizessem, tá? Dessa forma, chamassem o avô, principalmente o avô, a avó, quem tiver, né? Pra poder jogar... Eu só tenho uma ideia. Sabe o que a gente dá pra fazer? Dá pra fazer duas fotos, daí você cola. Sim, dá pra fazer foto, dá pra fazer vídeo, dependendo da atividade, vocês... É quem mandam. Não tá difícil, tá bem tranquilo de fazer, tá? Eu coloquei esse daí pra poder dar uma aproximada também agora, né? Nessa questão de quarentena, tudo. E vocês explorar novas formas de se manterem ativos aí, né? Que são todas, praticamente todas as atividades ali, são com movimentação. Então, vocês não vão achar ninguém mexendo no celular ali, né? Então, tudo ali precisa de... Tá mais que nem existia, né? Se for... Então, pensa assim. São todas as atividades que demandam de movimento. Aí eu quero ver vocês fazerem, hein? Fica lá, eu quero ver o desafio aí. O Pedro falou que ele vai jogar pião. Eita, nossa senhora. Deixa eu ver quem mais entra aqui. O Murilo, ele falou? Deixa eu ver qual que o Murilo falou que ia fazer. Falou que ia fazer pulação. Mas é aquela que o menino tá tentando quebrar o pescoço, professor. A Beatriz tá lá do quebrar o pescoço. Eu não sei, eu não tenho nenhuma ideia de qual que ia fazer. A Maria falou que vai fazer aquela que tá dentro da casa, lá, brincando de boneca. Ó, deixa eu ver... O que mais? Vai ter... Deixa eu ver... Professor, tem problemas, tipo assim, por acaso, repetir uma brincadeira? Não, tipo assim, você tem que escolher três, né? Você tem que fazer três, 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 três. Por exemplo, a Beatriz fez mais três. E duas, 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 quatro. Sem problema?